Nazaré Nazaré, Nazaré, espetáculo, peixe da caldeirada, do carapau enjuado Nazaré é minha terra, vamos à guerra, vamos à guerra Vamos matar a imperial, que é carnaval, que é carnaval Me dava o livro em tudo, que é mais que tudo, que é mais que tudo Numa praia sete saias, num desfile em que não saias, com-te tudo, tudo, tudo O meu copo já está vazio, estou com fastidio, estou com fastidio Parece-se um super sonho, é do gintónico, é do gintónico Fui beber com o palé, estava seco, estava seco E ainda sóbrio, andei nos bares, entre as marchas populares, dançando em contramarcha E nos momentos do Gregório, afinava no oratório e cantava esta marcha Nazaré, Nazaré, à praia, minha gente, minha laia, estou aqui só para te ver Nazaré, Nazaré, é assim, norte, sul, algrim, vamos bailar e beber Nazaré, Nazaré, aos molhos, és a luz dos meus olhos, meu lugar abençoado Nazaré, Nazaré, espetáculo, peixe da caberada, do carnaval enjoado Vem de perto, uma celareta, era forreta, era forreta Apareceu um espiancé, queria comer, queria comer Vai daí, em troquelhada, toda queimada, toda queimada Está sempre com alborques, entre lagartos e porques, com as suas licotices E a sidoca desgraçada, estava toda a cagaçada, deixa-te de panderices Nazaré, Nazaré, à praia, minha gente, minha laia, estou aqui só para te ver Nazaré, Nazaré, é assim, norte, sul, algrim, vamos bailar e beber Nazaré, Nazaré, aos molhos, és a luz dos meus olhos, meu lugar abençoado Nazaré, Nazaré, espetáculo, peixe da caberada, do carnaval enjoado Já está!